Bora! Segunda partida aí, meu povo! Vamos, Uruguai! Nervoso! Essa é minha, Glau! Super 4! Vamos tentar, né? O não a gente já tem! Vamos tentar o sim! Vamos tentar o sim! Meu Deus do céu! Não faça isso, Buri! Já que é entregado! Ai, meu Deus do céu! Ai, Jesus! Mais um gol! Já ia entregando ali, meu irmão! Olha lá, que bom! Mais um gol, filhinho! Não, agora... Vou dar bicuda! Ah, não! O suar! É o sossor! É que é, meu filho! Vampirão ali chutou pra fora, bicho! Vai lá! É duro segurar, né? Já entrei com o Marcial, já o menino monstro de cara! É, entra aí! E ele já ia guardando o dele ali! Esse cara não desvia, já era, hein! Vai, filho! Corre bastante! Corre bastante! Vai, filho! Que isso! Doidão! Pênalti, juiz! Pênalti, juiz! Pô, louco! É pra arrumar a parte, não tirar a falta! Pô, louco, guerreiro! Nossa, pênalti claro, velho! Pênalti claro! Claríssimo, cara! Eu larguei aqui o controle! Eu acho que foi na bola, hein, bicho! Eu larguei o controle! Eu acho que foi na bola, hein, bicho! Eu larguei o controle! Eu acho que... Eu acho que foi na bola, hein, cara! Foi, Suárez! Replay, replay! Tem que recuar essa zaga mesmo! Não tem, mano! Olha lá, ó! Você tá metendo os dois laterais pra cima, né? Você tá vindo com os dois lateralzão! Não, porque eu jogo... É que eu não coloco o lateral... Eu jogo ofensivo, né? Eu jogo com a linha defensiva alta, entendeu? Mas não é nem isso! Isso aqui que é! Uma coisa que eu aprendi aí! Quando você coloca que nem o meu tá aí, ó! Tudo em linha, um da ladinho do outro, ninguém sobe! Experimenta colocar os seus laterais na linha! Na linha do seu zagueiro! Eu já vi, já! Fiz isso, já! Mas a linha defensiva é complicada, cara! Ele joga nas costas... Você passa não é só nos laterais! Às vezes você fazia... Um, dois ali! Passava nas costas do próprio zagueiro! Impedido! Ixi! Que isso? Eu sei que o Bandeira não ia dar também! Você tirou, ó! O impedimento e o pênalti! Tá milimétrico, cara! Um braço só! Vambora! Achei que tava bastante impedido! Ei! O Bandeira tem que ser forte! Pôr no lugar meu aqui! Vira! Vai perder a bola de novo aqui atrás! Nem que ela não se ouço! Vamos! Pode ir mais rápido! Mais rápido! Mais rápido! Mais rápido! Vai Sossô! Olha! Tá vendo? Vai! Já conseguiu acompanhar ali! Pouba! Pouba! Pouba dele! Ai, que lento, cara! Ai, que lento, cara! Coates é bom, né, cara? Que lento! Sobe! 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 Isso, Moseleira! Pode ser rápido o quê? Mas ele é lento, é lentão, ele é forte. Ele acompanha ali o Griezmann, cara. Ah, mas aqui é do ladinho, vai, mas você dá o tapa na frente pra enxergar. Ele não é ágil. Nossa, como é que marca esses gigantes aqui? Vamos. Nossa, Moseleira! Moseleira! Segura, Kaka. Falta no cavalo, hein, gente? Não estão dando nada, visão. Ah, mano, é inercial, meu garoto. Nossa! Bora, contra-ataque, é contra-ataque. É o contra-ataque. É o contra-ataque, é o contra-ataque, vai. Vai, Kaka. Ixi, sobe, sobe. Não sobe, não. Vai, 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 vai. Nossa, que é matal, coitado do Griezmann. Isso, goleirão. Nossa! Vamos, Moseleira! Olha lá a pressão de novo. Agora Deus dá tudo. Sobe! Sobe! Isso, meu filho! Meu Deus do pai. Contra-ataque. É lá em cima, garoto. Contra-ataque. Vai, Kaka. Vai, Kaka. Vai, Kaka. Vai, Sossô. Vai, Sossô. Vai, Kaka. Vai, Kaka! Mas que caramba, cara. A metralhadora. Solta a metralhadora, cabrana. Contra-ataque. Bolaço, cara. Dei vaso, bicho. Dei vaso. Sossô soltou o pé ali, ó. Tum! E sobra logo pro Bendito. É os dois, meu irmão. Ih, lá vem de novo, hein? Tá doido, mano. Deveria ter entrado antes, Jack. Putz. É, não. É a dor, hein? Ele tem que ser sobrado. Não, garotinho. Ih, era só lançado, viu? Tira, tira, tira aqui. Sobe, sobe, Klai. Sobe, isso. Você viu que passe, que passe ruim que o cara deu. Olha, só deixar na cara do gol. 1, 2. Chega. Ah, meu filho. Klai, não pra trás. Não sai, não. Não. Pelo amor de Deus, bola. Uf. Dei a bola. Uf, era pra cá, velho. Vamos, Uruguai, nervoso. Se mexe, gente, se mexe. Não, agora é o tapa, agora é o tapa. Tapa contra o tapa. Opa. Bora, marcação, marcação, marcação. A marcação. A marcação, gente. Marca. 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 Sobe. Boa, Klai. Boa, Klai. Boa, Klai. Boa, Klai, lindo. Olha, cara. Não tem no corpo, não vai, não. Isso, filho. Isso, filho. Muito bem, guerreiro. Boa, Klai. Peraí, a bola, filho. Caramba. Agora não. Agora não pode ser gol, não, gente. Tampa, tampa. Isso, tampa diagonal dele. Caramba. Não vai, cara. É a conexão. Ela não tá dando leve, mas ela tá bem assim, entendeu? Agora não pode errar, gente. Pelo amor de Deus, de novo não, hein. Ela tá mais, tá atrasada, né? Dá o bom no meu boi. Deixa eu dar o tapa forte, hein. Nossa. Vamos. Vamos, gente. Tem que brigar também, hein. Tem que brigar, pô. Vai, vai, vai pra cá. Tem que brigar, ó. Tampa, tampa. Isso, isso. Aqui tá certinho. Agora fechou. Fechou, fechou. Não tem pra onde ir. Não tem pra onde ir. Não tem, não tem. Carrinho nele. Não tem pra onde ir. Fomei não, fomei não. E onde vai isso aí, guerreiro? Onde ele vai, guerreiro? Uh! Que isso? Golaço, hein. Opa, aí. Isso me complica, pai. Isso foi o golaço, hein. Golaço. Segurou o bandido e veio, hein. Foi? Segurou o L1 e veio. Não, foi assim. Vai, Cacá. Não, meu amor, era lá embaixo. Falta o juiz. Não dá falta não esse juiz aí, não, mano. Ai, ai, ai. Mas que passe foi esse, galera? Pelo amor de Deus. Isso quebra minhas pernas, mano. Ramey, agir para o avanço. Nossa, eu pensei que eu acabecear pro goleiro e entrar no meu gol agora. Eu achei que teu goleiro ia rebater. Nossa, falta a minha juiz. O que que é isso? Os caras tão chutando no voador, ó. Lá vai entrar o nosso garotinho... E o galo cantando, hein. Carta na manga, né, bicho? O cara tem... Esse cara aqui é sinistro. É a nossa... Nossa cartada, né, cara? Como, é o único jeito, cara. Não tem que fazer, tá muito longe. Não importa os caras, não. Vou tentar instanteio aí. Vamos lá, tem que subir. Não pode pegar na cabeça, gente. Não tem que pegar na cabeça. Ai... Não passou, não passa. Tocar rápido, gurizinho. Mas que é um ano pra tocar bola. Aqui, né? Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, goleiro, não. é verdade você deu bobeira nem deu falha né cara é o pai eu não gosto dele de meia cancha é melhor jogar nas contas que ele pode botar em que eu só deixei de volante a inventar de jogar com ele de miligre não tá bom vou rodar e jogaço não dá se quer perder de novo feio é bom jogo o chão de um cara aqui agora para segurar onda aqui mano segura onde tu tá bem para caramba beijo e eu vou para cima né cara empate para mim já não vale né eu já perdi a primeira e jogar por um bolo e não vou para cima ah ai 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 eu não posso Os jogadores esgotam, né? É, já era. Ó, 70. Eu troquei dois que tava vermelhinho já. O pai, ele tava... Tá morto, hein, o paiê. Mas eu não tirei ele porque ele tá bem. Bora, Cavani. Bora, Cavani. Quase pintou, vem. Ô, ô, goleirão. Ô, goleirão. Caramba, hein? Primeiro o cara vai comer grama. Não é de chutar de pé, não. Não é de comer grama. Foi uma finalização muito boa, cara? Ah, mas não foi de cabeça. Não foi de cabeça, não, mano. Ele tem que dar um bitão na bola. O goleiro fez um milagre. Ui. Não, meu irmão. Vite ao lado, meu filho. Bora, bora, bora. Se tu quer me ferrar mesmo, tira daí. Ih, nossa, não pode perder. Não pode perder na cabeça aí. Nossa. Sobe, 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 sobe. Isso. Fora. Isso, filho. Vai embora, Jesus. Rapaz do céu. Abriu, abriu. Fechou, fechou. Oh, isso é legal. Aqui não, Griezmann. Griezmann, tem que diblar, meu filho. Boa, o cavalo. O cavalo fica parado, cara. Ah, meu Deus do céu. Robou, roubou, 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 roubou. Ele pode encontrar um final agora? Tá lá. Tá lá, dentro da área. Dentro da área, certinho, hein. Ai, foi mal, foi mal, o bloco. Não, beleza, beleza, beleza. Foi mal, beleza, beleza. Não, foi dentro da área, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Ai, Soares, bendito, faz o gol. Vai dar 3 a 2, de novo. Ai, eu tinha que ter cruzado, rapaz. Verdade, se cruzei ela, vai, viu? Cabani, é uma desigualdade de sete peças. Ele precisa de atenção especial. Deve parar de fazer uma corrida. Agora tem que esperar a bola. Parece que um bom gol está passando. Conte, voce no campo. O que mostra que terá 3 minutos extra. Tô louco. Ah, foi na bola, hein. Pô, foi na bola. Último minuto, cara. Amanitinha, coma, coma, filho. Você é louco. Vamos lá. Não pode fazer o gol de falta. Isso. Vamos, visão. Vamos, visão. Vamos, visão. Quem vai fazer isso o melhor? Mas de novo, 3 a 2, não é, garoto. Puro whiner roso. Só foi dois jogão, Pia, dois jogão. Deixa eu passar aqui os lancinhos aqui e eu salvarei. Dois jogão, Pia. Dois jogão, Pia. Dois jogão, mas nós temos um vencedor. Eu só acho que a determinação e a persistência tem que fazer um jogo nós à noite, pô. Às vezes, fica mais riso, né? É, aí fica aí. E, cara, a noitinha, depois de 11 horas, a minha internet é sua, 15 e 15 aí, bicho? Já era. O goleiro meu catou muito, hein? Pegou umas bolinhas massa, viu? Mas você chutou mais que eu. Ah, mas eu tenho que chutar, né? Eu trabalho...